Música O rateio no pagamento de honorários para procuradores municipais da Prefeitura de Campinas foi sancionado e publicado no Diário Oficial. Veja no Agora é Lei. O pagamento de honorários aos procuradores municipais através de rateio foi sancionado e publicado no Diário Oficial de Campinas no dia 24 de julho de 2015. A medida surgiu através de uma mudança de legislação e que já vem sendo estudada desde 1993. Antes, o pagamento era dividido por categorias. Agora, ele será dividido igualmente. Quem fala sobre a iniciativa é o vereador Marcos Bernardelli, que além de advogado, foi o relator do projeto que passou por votação na Câmara. Ele explica que a novidade vai fazer uma correção, além da valorização da categoria. Não só valorizar, mas sanear o equívoco originário da lei de 1993. Me recordo que, enquanto secretário da UAB aqui em Campinas e depois como presidente, nós tivemos uma bandeira que era aquela onde os procuradores viessem a receber a sucumbência. Ou seja, quando a prefeitura tem procedência num pedido judicial, a parte contrária tem que pagar os honorários do advogado e esses honorários não eram destinados aos procuradores. Em 1993, começou-se ao pagamento ou aos pagamentos a esses procuradores. Mas ali nós fizemos uma divisão. Nós, como eu digo assim, eu participei da conversa e no momento foi o que foi possível se adequar. Nós tínhamos os procuradores administrativos e os procuradores judiciais. Procuradores com uma carga horária e procuradores com outra carga horária. Voltou-se com o compromisso de, logo à frente, corrigir essa dificuldade apresentada. A alteração na lei, segundo o Bernardelli, é mérito de muito diálogo entre a categoria, o executivo e o sindicato. Depois de 21 anos, nós estamos realmente sanando esse equívoco. O prefeito Jonas Donizete teve, assim, altivez em encaminhar para casa, juntamente com o secretário municipal dos negócios jurídicos, o doutor Mario Orlando, os procuradores que acompanharam e trabalharam, o próprio sindicato dos procuradores. E hoje, para grata satisfação, eu figuro como relator na Comissão de Constituição e Legalidade. Bernadelli explica ainda que os servidores inativos também serão beneficiados com a nova lei. Hoje, farcear um caixa único, tanto os procuradores da ativa como os inativos também receberão os honorários, porque aqueles que trabalharam, então, o resultado dos processos, depois de anos de trabalho, está acontecendo agora. E os que trabalham agora, também, no futuro, também está garantido quando se aposentarem. Então, nós vamos ratear de forma equalitária a sucumbência entre todos os procuradores da prefeitura. Para o vereador, é vitória para a categoria e a oportunidade de dar a devida importância para esse cargo público. Não tenhamos dúvida. São advogados do município. A nossa lei, a lei do Estatuto da Advogacia, contempla o advogado em receber a sucumbência no ganho da causa. E a mesma coisa está sendo reconhecida hoje de forma igualitária a todos os procuradores aqui do município de Campinas. Saiba os detalhes da nova lei no Diário Oficial, no site www.campinas.sp.gov.br.